e você quer jogar o melhor jogo de futebol da atualidade são basicamente 15.000 fáceis licenciadas 800 estádios mais de 200 técnicos para o modo carreira e simplesmente 20 narradores brasileiros licenciados que você quer desfrutar de tudo isso que eu acabei de falar para vocês aqui na descrição eu estarei disponibilizando o link do option file para você que joga nos consoles ou da mais nova versão do pet do gogos para você que joga no pc e eu vou te falar real meu amigo ela tá completar sem cara então confere aí através de algum dos links que eu disponibilizei para vocês aqui abaixo e me agradece depois e falem moleca dia tudo beleza aqui é o seu manoel me sejam bem-vindos a mais um vídeo rapaziada no vídeo de hoje trago vocês o vídeo para a gente falar um pouquinho sobre a mais nova master league do futebol 2005 será que teremos ela tivemos enfim uma informação oficial acerca dela tá cara saiu nos últimos dias até alguns outros canais já trouxeram só que eu quero muito comentar um pouquinho sobre isso com vocês tá galera e tô lembrando desde o começo clica no gostei aqui abaixo é deixa o seu like vamos comentar um pouquinho rapidamente sobre ela sobre o que deve ter aí de novo sobre quando ela deve se apresentar e se realmente irá se apresentar mas vamos que vamos tá cara se inscreve no canal também porque como eu falei para vocês estou trazendo todos os conteúdos aí vai tá para sair agora o EA FC saiu o futebol eu vou falar para vocês porque eu não só tem mais vídeos nesses últimos dias sobre ele mas vamos que vamos né cara vamos que vamos porque eu vou tratar desse assunto que é uma cobertura que eu tô fazendo há muito tempo né cara sobre a chegada da master league é tivemos não muitas informações muito positivas saindo ultimamente porém tivemos algo oficial saindo eu me sinto na obrigação de trazer para vocês é claro só explicando porque eu não trouxe vídeo nos últimos dias na real sobre o o e-futebol porque eu testei o e-futebol em off tá rapaziada eu vou sincero com vocês eu não curti muito não tá cara não curti muito não e futebol por isso que eu não trouxe vídeos é jogando dando a minha opinião e tudo mais tá cara é mas basicamente não vi muita diferença né como vocês sabem eu já não era muito muito fã da versão anterior né rapaziada mas vamos que vamos porque nós vamos falar um pouquinho sobre a master league né cara porque a master league tinha tem essa especulação se vai ou não vai sair se vai ser lançado ou não vai e o rob room nos últimos meses viralizou porque veio a público falar que não sairia né cara não sairia não com fatos concretos não tão de forma tão evidente assim porém ele falou que a forma que conhecemos a master league como conhecemos ficou no pés que o futebol é um outro jogo que a gente tem que se adaptar lá começaram a jogar online isso viralizou muito como uma certa confirmação entre aspas de que não receberíamos mais a master league acontece que tivemos enfim uma informação oficial no lançamento do jogo né cara no lançamento do jogo tivemos uma informação oficial que na no evento que rolou na turquia lá onde tivemos alguns produtores do da Konami lá o produtor do jogo disse que a master league de fato foi finalizada no passado como já tínhamos trazido essa informação há bastante tempo que a master league teria assim de fato já sido finalizada e mas eles resolveram adiar pois não estavam satisfeitos com o conteúdo que tinha sido produzido a primeira informação que tinha saído era que a master league no e-football seria basicamente mesmo mesmo conteúdo mesma pegada da master league no pés né rapaziada teria o mesmo 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 modelo e bom o que tivemos foi que eles falaram que decidiram não lançar porque segundo eles é claro não não quer dizer que seja verdade não sabemos se é verdade tá cara é mas pelo que ele falou que eles não ficaram 100% satisfeitos com o que foi produzido engraçado que se eles tivessem essa mesma metodologia e não tinha lançado nem o pés lá atrás né porque o pés veio todo cagado vocês lembram como é que aconteceu o e-football 2022 quando lançou e eles não estavam satisfeitos com a master league né cara para vocês verem para eles não estarem satisfeitos com a master league terem lançado o e-football daquela forma que saiu lá em 2021 é porque vai ver que a master league ficou realmente horrorosa né rapaziada e aparentemente é isso que temos até o momento tá galera e é claro a informação do renan galvani eu estava dando uma olhada hoje nas redes sociais e ele falou é claro baseado em opinião ele é como um cara ele é bem embasado na comunidade tem bastante informações ele falou que acredita que a konami estaria pensando em desenvolver o my league que é um modo já novo que é o modo modo league entre aspas é claro não parece que eles colocarem um modo a mais como master league já que o modo my league é um modo que está ali se apresenta ou de forma bem semelhante e ele falou que acredita que o modo my league pode ser transformado no modo master league né rapaziada aos poucos mas não tipo é ser a master league de fato mas colocar conteúdos e novidades que se aproxima a master league tem a possibilidade talvez de fazer contratações né cara eu acho que só disso já transformaria né cara porque é um modo my league lá a gente joga uma liga normal e tal faz as outras temporadas não tem a clara disponibilidade de jogar os outras copas como a libertadores mesmo que genérica mas você joga lá o campeonato brasileiro talvez a possibilidade de fazer contratações não sei né cara é acredita que pode acontecer isso eu particularmente não sei mas de fato eles como eu falo pra vocês esse papo da master league não foi uma conspiração de fato a konami já veio as suas redes sociais já tinha confirmado alguns anos atrás queria lançar a master league essa informação como vocês viram o próprio produtor que confirmou que ela de fato já está pronta porém foi a konami em si que decidiu não lançar né exatamente o porquê ninguém sabe eles falaram isso que não ficaram satisfeitos com o conteúdo eu não acho que isso seja muito empecil sendo bem sério com vocês mas foi isso que eles disseram mas aí qual a sua opinião até o que eu posso aditar para vocês é que até o momento se você quer saber de master league quer jogar master league você tem que jogar esse jogo que você tá vendo de fundo né cara porque em master league e no fútbol ainda segue sem previsão e ainda sem confirmação se vai realmente ou não sair né cara aquele grande ponto de interrogação se você quer jogar master league sempre você tá atualizado a única maneira querendo ou não é através do pé 2021 com os pets de 2024 então é claro como já falei para vocês no começo do vídeo aqui na descrição eu sempre disponibilizo para vocês recursos por exemplo se você jogar no pc o gol o pet do gogos para você ir lá baixar ficar com todas as faces todos os narradores você que também joga no console um option file bem bacana aqui do play vício br eu sempre disponibilizo também para vocês na descrição e querido não é a única maneira que temos no momento de estar jogando a master league não temos nenhuma outra forma de estar jogando até o momento já que a konami não tem nem sequer previsão tá pronto tá eles fizeram fizeram porém não tem previsão se vai quando vai sair e se vai ou não realmente sair né rapaziada infelizmente é isso que temos até o momento por ser um jogo continua até 2030 que é o que sabemos que será o e-football eles podem se quiser né cara enrolar até lá né infelizmente nós fãs não podemos fazer nada a não ser cobrar mas se bem que já cobramos eles tanto nos últimos tempos e de nada adiantou então de fato só realmente nos resta rezar para que eles façam algo positivo para os fãs bom vou ficando por aqui não esquece de deixar o seu like se inscrever no canal eu vou trazer aí vídeos mais vídeos em breve para falar sobre esse futebol eu de fato não não trouxe game play porque eu testei em off não achei muito muita coisa de diferente não achei muita coisa de animador também então falei ah não vou fazer game play não né cara aí realmente não acabei não lançando também muitos canais já tinham postados então realmente não achei necessário né cara mas as informações eu continuarei trazendo tanto de futebol quanto EFC e é claro conteúdos novos acerca dos pets que estão saindo aí da nova versão que eu vou trazer aí nessa semana novas gameplays então fica ligado aí no canal ficando por aqui no seu like se inscreve no no meu canal até a próxima e falou